Eu já posso ver os milagres acontecendo, igreja. Mostra isso aqui, por favor. Deixa eu mostrar alguns milagres extraordinários. Deixa eu falar com essa senhora aí. A senhora é a esposa dele, né? Sou. Eu vim domingo. Eu sou a esposa dele, eu vim domingo. Só que ele não veio. A senhora mora onde? Hã? A senhora mora onde? Eu moro em Santo Amaro. Ué, Santo Amaro não é aqui? A de Guarapiranga. Quem mora em Santo Amaro? Levanta a mão. Quem mora na Zona Sul? Filhinha, eu percebo a sua emoção, principalmente no momento em que a gente orava, porque deve passar um filme, né? uma coisa pela sua cabeça, de ver o marido sofrendo. E os médicos diziam o quê sobre isso? Desenganou, disse que ia aputar a perna dele, que não tinha jeito. Não tinha cura mais? Não. E como é que vocês descobriram essa obra? Através da televisão. Aí fiquei assistindo, aí depois comecei a vir buscar por ele, pegava a toalhinha, passava na perna dele. Qual o seu nome, filhinha? Meu Antônio. Doía muito essa... Nossa, eu passei noites e noites. Sem dormir. Sem dormir. Pedindo a Deus uma cura. E o médico queria cortar a sua perna. E o médico falou, vamos passar a pomada sem fazer o curativo, mas... Não adiantava. Vou falar a verdade para você, viu? Se pegue a Deus, porque só ele mesmo... O médico falou isso aí? Falou. Quem está ouvindo isso? Quando o médico fala assim, é porque ele já concluiu que não tem jeito para a ciência. Aliás, embora os médicos sejam instituídos por Deus, são homens também. Os homens são limitados. Todos nós somos limitados. Na verdade, a Bíblia diz que nós somos como a flor da erva. Nós somos a erva. E a erva seca. É queimada. Mas a palavra de Deus, ela não cai no chão. Ela permanece para sempre. É escrito. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece? Permanece? E ele disse que curaria e curou. Não é, filhão? Curou. Mostra a perna dele antes e depois. Divida, por favor. Abre mais a imagem, por favor. Da perna. O senhor anda para todo lado hoje? Hoje eu tenho uma deficiência, que eu não ponho um calcanhar no chão. Desde 2012, que eu estou na Previdência, eu estou na Caixa. Perguntei se o senhor anda. Ando. Então vem aqui e me dá um abraço. Ando, mancando, mais ando. Vem cá e me dá um abraço. Pois a partir de hoje, Deus toma providência e completa a obra na sua vida. O que o senhor fez para sarar essa ferida? Minha mulher começou a vir na igreja. Minha mulher começou a vir na igreja. Eu vinha também. Fui na do Brás, na da João Dias, e vim para cá também. E uma vez que eu vim aqui, o senhor determinou a minha cura. E hoje eu estou aqui para a honra e para a glória de Deus, para mostrar que esse Deus aqui é poderoso. Esse pessoal que anda falando. Não, isso aí deixa eu falar. Deixa eu falar à vontade. Vem aqui ver o poder de Deus. É, mas deixa quem... Quem anda falando nunca veio. Tomara que venha. Se não vier, eles vão perder. É, nós não precisamos deles para fazer essa obra. Precisamos de Deus. Não são de Deus. Então, primeiro que eles não fazem parte da obra. Agora só vou botar o calcanhar no chão. Esse chão abençoado, tá? Vai lá. Deus abençoe, filhos. Deus abençoe, filhos.